Agora eu estou metade Pinocchi e metade eu, viu? Mita Sandy, pra mim. Ah, não sei imitar Sandy. Ah, você canta Sandy Junior o tempo inteiro? Sim, mas eu sei cantar, não sei imitar Sandy. Oi, oi, Zine. Tudo bem com vocês? Gente, vem cá. Tem um cenário que a produção nunca me mostrou, mas eu sempre quis ver. Eu nem termino de me arrumar e você já fala que eu não faço meu trabalho direito? Você tá diferente. Tá acontecendo alguma coisa? Você tá estressada? Tem alguém te irritando em algum lugar? Você abre pra mim, ó. Vamos conversar. Não parece, mas eu sou seu amigo. Tá doido? Eu gosto de te irritar. E os winners amam ver você irritada. Mas eu tenho sentimento, tá? Não tenho. Eu engole o choro. Eu tenho uma coisinha pra falar. Tá bom, vai. O que você quer? O cenário da casa do pai do Otos tem esse material aí? Tem? Não? Ok. Roda aí, amor. Roda aí. Eu que falo pra falar. Roda aí. Eu que falo pra falar. Deixa eu rodar. Eu que falo pra falar com você. Eu vim apresentar meu novo companheiro. Você viu que todo mundo me trata a mão aqui, né? O que vocês estão fazendo com o João Pedro, gente? João Pedro, gente, que eu faço. É o João Pedro. Vocês arrancaram a perna do menino? Pô, ele tá montando ele. Mas... Ele tá montando. É, bem que eu vi ele mancando agora mais cedo. É. Fica bem, JP. Meu Deus do céu. Seus monstros. Por que vocês fizeram isso com o JP? Por que você tá olhando pra mim? Eu nem tava lá. E você sabe que aquele dele é o boneco, né? Não, JP. Claro que eu sei. Em momento nenhum eu fui enganada. Tá gaguejei por quê, então? Não gaguejei? Ah. Não gaguejei. O que é, então? Entendeu? É o boneco que fizeram com as medidas do JP, que a gente até viu um tempo atrás. Bora, só aponta pra garantir a graça. Não, ô, ô. A gente me deu que é graça, obrigado. Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. Vamos reforçar aqui uma coisa. Ok. Aquilo que a gente mostrou com a coisa verde, o JP quase virando Hulk ali, era só pra tirar medida. Não era uma coisa que se faz em todos os dias com uma pessoa. Porque aquilo é maldade. E o mal não triunfa. E aquilo é realmente só pra maquiagem e pro boneco, mas a gente não... De novo, ó, a gente não faz isso todo dia com o JP, tá bom? E exatamente, o que a gente faz com o JP todos os dias é isso aqui. JP teve que trocar de nariz. Então, agora eu estou metade Pinocchi e metade eu, viu? Metade não, né? Não bota da faixa mais de metade ainda. É, verdade. Dá só o nariz. Esse nariz, ele tem tipo uma rinoplastia, né? Porque ele é assim, ó. Como se o seu nariz fosse um... Grande, né? Eu acho que isso aqui dá uma boa thumb, não acha, JP? Eu acho. JP faz rinoplastia para interpretar com Pinocchio. É. Boa. Erramos. Não, agora eu vou ficar gravando aqui também. Ele gosta, né? Ele gosta da... Eu gosto do caos. Eu quero a bagunça. Ele chega pra gravar justo no dia que a gente esquece de colocar o capuz. Exato. E olha que eu cantei ainda. Eu falei, não é metade Pinocchi ainda. É, então... Eu cantei a bola. Ah! Tá nasceito. É, mas eu não sei. Foi. Foi. É. 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 JP, já te perguntaram como é o processo dessa make aí? É, você já perguntaram? Não, ninguém nunca quis saber. Um trabalho estupendo desse. Nossa, estupendo a galera não conhece. Um trabalho sensacional desse. É, então... Isso que eu não lancei supimpo ainda. O que eu vi, JP? Eu vi alguns caras fazendo teorias, né? De como seria a maquiagem. Teve, até hoje. É, teve muita teoria. Meu povo, o pessoal, todo mundo tá querendo saber o que a gente vai ser. E ninguém ainda, ninguém aceitou. Mas você não coloca madeira na cara? Não, é só silicone que dá a sensação de madeira. Ah, mas eu já encostei em silicone e já encostei em madeira. Não dá a sensação, não. Visualmente. Ah, tá. Muito parecido. Graças a essa pessoa e essa também, todo mundo, né? Nossa, mas eu lembrei de uma coisa, JP. Uma coisa que eu preciso te perguntar real. Sua perna tá melhor? Tá. Mano, é que eu vi os caras mexendo na sua perna ali no estúdio. Eles até tiraram um pouquinho pra arrumar, eu fiquei assustado. Pera, o quê? É o do boneco. Ai, meu Deus. Tenta não vir agora, senão vai encher. Ah, então eu vou parar de falar besteira. Viu, gente? A gente não maltrata o JP por aqui. Fiquem tranquilos. É isso aí. Nenhuma criança é maltratada no processo de criação dessa novela. Exato. Os únicos maus tratos que acontecem são comigo na conta de Maria Duarte. Exata. Peraí. Na verdade, não, hein? Não sou só eu. Várias pessoas te maltratam, mas é porque tu merece. Ah, Deus. Alvin. Por que me tiraste do útero de minha mãe para viver essa vida injusta? Meu Deus, o drama em pessoa. Tá, enfim, vem cá. Eu fiquei sabendo que um quadro vai voltar e assim, é um quadro extremamente amado. Sério? É isso aí, o fã de carteirinha... Não, não é isso não. É isso aí, com vocês, o retorno triunfal de... Jornalzinho? Não. Fã de carteirinha? Também não. O retorno triunfal de... De frente com o Sofia Valver. Uhul! Eu tava perguntando quem ia estar. E aí o pessoal tava falando, ah, eu tô de fogo, tô de fogo. Mas algumas pessoas não falam. Então realmente eu achei que algumas pessoas tinham que estar repetindo noção. Não, todo mundo que tava na viagem colocou hoje. E aí eu tô falando que eu tô tão rica. Todo mundo vem com você. Todo mundo vem com você. Agora aqui, ó, eu quero voltar com o quadro mais famoso da TVzinho. Que o pessoal pediu a volta de frente com o Sofia Valverde. Não só teve esse quadro? Teve sim. No dia que eu fiz o teste do Pinocchio que eu não postei. Então você não postou, não? Não, eu postei a sua parte. Que você... Que eu perguntei suas manias. Que você não gosta de instalar... Que as pessoas instalem do seu lado. Meu caralho. Tá. Mas aí você tem que me ajudar de frente com o Sofia, não de frente com produção. Mas então, você tem que fazer a pergunta pra responder. Imita Sandy. Pra mim. Ah, não sei imitar a Sandy. Mas você canta Sandy Junior o tempo inteiro? Sim, mas eu sei cantar. Não sei imitar a Sandy. Ai, meu Deus. É... Bá! De novo, vai me der com a bala. Tem alguém querendo aparecer ali de fundo. Será que eu vi? Eu vi uma aparição? Ou edição? Dá um replay pra mim. Eu acho que eu vi um fantasma. Você quer gravar que eu não vou participar da coletiva de imprensa? Gente, super. Olha, eu tava falando. Gente, vai ter a coletiva de imprensa. Super legal, né? Aí ele falou. Nossa, eu não vou. Não vou. Não vou, me refuso. Eu tava reclamando, né? Aí... Eu vou terceirizar. Aí dá o dia. Aí daqui a pouco ele vai estar lá assim. Então, gente, ó. Tô aqui gravando o pessoal da coletiva de imprensa. Não, você sabe que eu faço duas coisas nessa vida, né? Piada ruim e mordei minha língua. Então... Aproveite eu aparecer. Mas tem que aparecer aí, gente, né? Eu vou falar com a Dona Elis. Eu vou aparecer assim. Pra falar com a Dona Elis. Vamos voltar pro assunto de questão, que é um assunto muito importante. Que é sobre as expectativas pra Poliana Moça. O que a galera quer saber é... Poliana fica com o Eric ou com o João? Eu sei. Posso falar? Isso, deixamos pra quem lê o livro. Mas... Pra quem você shippa mais? Gente, ó. Eu shippo com os dois. Não, tem que ser um. Tem que ser um? Tem que ser um. Ai, gente, eu não sei. Eu acho que eu shippo mais com o João. Juliana, né, gente? Que é a hashtag Juliana. É o shipper forever. E assim... É isso. Mas tem a galera que shippo com o Eric. E tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, não. O Eric sempre tratou os outros, mas eu não gosto disso. Parece... Parece o jeito que todo mundo me trata nesse lugar. Ah, mas ele mudou, né? Então, sei lá. Mudou? Eu duvido que ele mudou. Hum, quer dizer então que eles gravaram tudo isso logo após a viagem de São Bento? Será que eles vão voltar pra lá quando acabar a novela? Você é do tipo de pessoa que só lê as próprias falas quando recebeu o roteiro? Não. Não, assim... Você não sabe o que tá acontecendo na trama, mas... Você saberia reagir de acordo? Não, moça, eu te fiz uma pergunta sincera. Mas vamos lá. Pro seu conhecimento, eu dei todo o roteiro. Tá, meu amor? Tudinho. Mas como eu estou em semana de provas, eu dei uma parada. É mentira, eu que escrevi isso. Você tá mentindo pra mim. Não, eu estou mentindo pra você. Você tá mentindo pro Brasil inteiro. Se você quiser... Olha no fundo do olho dessa galera e fala que eu tô mentindo. Se você quiser, eu dou spoiler da novela. Ah, a novela vai acabar. Não, a novela é pesada. Então vocês receberam todos os capítulos da novela. Eu sabia. Já tem tempinho já sendo o Leos Luteiros, não, produção? Que bonito. Nossa, o que eu falo do coletivo de imprensa, né? Eu acho que eu gravou isso logo no meu celular. Uau, querendo mudar de assunto. Pilantra você? É, mas foi sim, tá? Mas, ok, eu quero ver como esse cenário ficou cheio de gente, meu amor. Roda aí. Olha o grande mestre do áudio aí, ó. O grande divas. E é o pior lapelinha hoje. Pra que serve esse lapelo aí? Pra esconder nos atores, pra ninguém ver quando o plano de câmera é maior. Aí não usa aquele microfone grandão mais, não, né? Você não usa o lapelo. Ah, maravilha. Ah, o grande mestre, eu falo, velho. E aí, beleza? Tudo bem? O que você tá fazendo aí? Tô cortando o CTO pra pôr no refletor de 2000. Essa gelatina dá cor, correção. Ela corrige noturno, né? Ah, bacana. E aí, tá, bacana. Aí, eles saem, eles tiram. E aí, eles tiram. E aí, eles tiram. E aí, eles tiram pra cá. E aí, o que você tá fazendo aí? Olha só, é atividade que não para mais, hein? Eu pensava que a galera só ficava à toa Por que você tá falando como se esse fosse o seu primeiro taom? Bom, você, mais do que ninguém, sabe como tudo funciona Já são 5 anos de casa Meu amor, eu queria fazer algo diferente pra encerrar o taom Mas que implicância da peste? Você tá no final? Você tem algum? Vai falar alguma coisa? Sophie, dá um com vocês, arrasaram nessa cena, tá ok? Produção e equipe vocês foram incríveis Eu? Produção e novela, equipe novela, tá? E JP, eu sei que é cansativo, mas a galera de carregar já é mais, né? Você sabe que era o boneco, né? Estamos off, gente! Era o boneco, não era ele! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!